E a prévia do comportamento dos preços, agora em setembro, indica deflação de menos 0,37%. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a inflação no Brasil. Não a previsão da inflação, mas a inflação real. E para tratar desse tema, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador. Passamos a compartilhar a partir de agora. O que nós temos então aqui? O resultado do IPCA 15, que é o IPCA de setembro até o dia 15, foi de 0,37%, ou seja, uma deflação de 0,37%. Quais as razões da queda? Três grupos principais. Comunicação, transportes e alimentação. Com destaque para comunicações. Especialmente a queda no preço, que aconteceu na área de telefonia, fixa, celular e também naqueles pacotes, tipo combo, que inclui TV, etc. Os preços foram realmente bastante reduzidos em função da concorrência. Na área de transportes, a queda foi na gasolina e no álcool, continuou. E agora também a crescida da queda no diesel e no gás de cozinha. Em termos de alimentação e bebida, o destaque foi a queda no preço do leite, que foi o vilão da inflação em julho. Agora ele é o herói da deflação. Em termos de alta, nós temos principalmente vestuário, saúde e despesas pessoais, com destaque para vestuário e, em particular, moda feminina, que foram os responsáveis por essa alta de 1,66%. Na área de saúde, os planos de saúde que majoraram seus preços e também despesas pessoais. O resultado é que, no acumulado do ano, nós temos, então, um acréscimo, em termos de inflação, de 4,63%. Esse é, então, o IPCA acumulado até o momento, que está, inclusive, dentro da meta do Banco Central, que é 3,5%, com uma tolerância de 1,5%, chegaria a 5%. Lembrando também que nós estamos passando por um momento de deflação, que provavelmente vai atingir todo esse mês de setembro, uma vez que o IPCA 15 é uma prévia da inflação de setembro. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia.